Futebol, chegou a hora dos gols do fim de semana, Marco Antônio Leite, boa tarde. E aí, Tibete, beleza? Vou comentar de cara com esse dedo meu, tô machucado. Ah, você machucou o dedo, né? Você vê que eu não sou doista, que hoje eu vim de azul e vermelho, em homenagem ao Bahia. Ah, não é mentira sua, é porque essa roupa tá pra lavar, a minha pessoa só tinha essa limpa lá. Pode ser também, é uma opção, né? É. Fala aí, Marcão, vamos lá. Você tá feliz com o Galo? Ah, eu tô bem feliz, viu? Da costa de ontem. Pra falar outra coisa, você viu o finalzinho do jogo, assistiu ou não? Eu não assisti. Finalzinho do jogo foi pênalti pro Galo. Aí o juiz foi dar o pênalti, foi chamar o VAR, falou, ah, já deu tempo, vamos encerrar, senão vai ser cinco, vai ficar com vergonha. Só viu os melhores momentos. Agora eu queria ver o juiz dar dez minutos de acréscimo pro Flamengo, porque se desse mais dez minutos, era mais seis gols do Galo. Beleza, vamos falar do Flamengo e do Atlético, desse jogão, né? O principal jogo da rodada daqui a pouquinho, porque a gente começa com o módulo dois do Campeonato Mineiro, né? Esse fim de semana, no sábado, começou o quadrangular final. Foram dois jogos. Melhor pro Pouso Alegre, que venceu fora de casa e já tá liderando a escadrangular final. Na outra partida, Betim e Atlético empataram em São João del Rey. Pode rodar. Em São João del Rey, o Betim saiu na frente do Atlético. Paulo Henrique aproveitou a falha do goleirão Jefferson e fez um a zero. Mas no finzinho do primeiro tempo, o goleiro Jefferson se redimiu. Ele defendeu essa cobrança de pênalti. Na segunda etapa, aos quatro minutos, o artilheiro Michel Paulista só empurrou pro gol. Um a um. E o Atlético virou aos 25. O Willian foi lançado e bateu por cima do goleiro. Dois a um Atlético. Mas aos 39 minutos, Laércio recebeu nas costas da zaga e bateu com tranquilidade. Fim de jogo em São João del Rey, Atlético 2, Betim também 2. Em Muriel, Pouso Alegre mandou bem. Aos 18 do primeiro tempo, Alvinho fez um a zero em cima do Nacional. No segundo tempo, aos 22 minutos, depois da cobrança de escanteio, Roldan, de cabeça, definiu a vitória do Pouzão. Dois a zero em Muriaé. Impressão mío, tem um botafoguense doente lá na cidade. É, em São João del Rey. Eu fiquei sabendo que tem um empresário lá, que apoia várias iniciativas do esporte. E ele é botafoguense, ele põe o símbolo do Botafogo atrelado à marca dele. Ó, que massa. Tem bom gosto. É bom gosto, né? Eu até havia comentado aqui, Tibé, e você lembrou aqui quando estava rodando a reportagem, que eu falei que o Pouso Alegre, que eu não estava confiante no Pouso Alegre. O que eu disse é o seguinte, que o Pouso Alegre vinha num momento ruim para uma reta final de campeonato. Mas nada como uma vitória para quebrar isso aí. Começou bem, tem três pontos, são só seis rodadas, porque na quarta-feira já tem mais jogo. Agora o Betim pega o Nacional e o Pouso Alegre, em casa, joga contra o Atletique. Aí, ó. Jogão, hein? Jogão, né? Na quinta-feira a gente traz os detalhes para você aqui no Balanço Geral. Vamos falar agora da Série D do Campeonato Brasileiro. Vou confirmar os resultados para você, pode colocar na tela. A Caldense jogou em casa, ficou no 0x0 com o Gama do Distrito Federal. O outro time da nossa área de cobertura, Tupinambás, empatou com o Vila Nova de Nova Lima, 1x1. Com esses resultados, a Caldense continua no G4, é a quarta colocada com 15 pontos. O Tupinambás, Tibé, é o sexto colocado, tá bom? Sendo que na próxima sexta-feira, os dois times se enfrentam em Poços de Caldas, às 7h30 da noite. Caldense, se vencer, dá um passo importante para continuar no G4. Já se o Baeta vencer, passa a Caldense, muito provavelmente entra no G4. Aí vai depender de um outro resultado dessa rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Palpite hoje ou está muito longe? Ah, eu vou falar com você. Eu sou Cardense. Caldense? Ah, eu gosto de ver o gol da Cardense. Então tá bom, agora eu vi o gol da Caldense também. Vamos falar da Série C do Campeonato Brasileiro, porque hoje tem um jogo, o último jogo desse Grupo B. O Boa Esporte, Tibé, joga fora de casa contra o Brusque, que é o líder, hoje 8h da noite. E no fim de semana, o São Bento, que era o último, venceu o Londrina. Agora o Boa é o último colocado, tem 10 pontos. O São Bento é o penúltimo com 12 e o time que está à frente hoje, fora da zona do rebaixamento, é o Volta Redonda com 15 pontos. Ou seja, o Boa tem que ganhar, eu não sei como hoje. É, tem que ganhar. Senão vai se complicar muito. É chegar bem lá na cidade de Brusque, em Santa Catarina. Eu conheço a cidade de Brusque, tem aquelas várias casinhas em formato alemão. Comer bastante salsichão branco, com chucrute, com repolho. Ganhar o jogo. E ganhar o jogo lá, porque Brusque e Pomerode é duas cidadezinhas maravilhosas em Santa Catarina. Agora, é arrebentar. O time do Brusque tem um time de vôlei muito forte também, né? Tem, o Brusque é uma das principais cidades aí de Santa Catarina, né? E o Brusque tem feito um ótimo ano de 2020. O Boa vai ter muita dificuldade, mas tem que ganhar. Senão, em duas rodadas, acho que não passa disso, vai confirmar a queda para a Série D. Seria muito ruim. Eu vou até ver um negócio aqui, ó. Tá, podemos continuar aí depois? Você fala ou não? Não, pode ir continuando aí. Mas não, deixa antes de você continuar, deixa eu só mostrar um negócio aqui. Você vai continuar agora, você vai falar o quê? Do Campeonato Brasileiro? É. Então, só dá o sinal para você fazer o Campeonato Brasileiro aqui, viu? Campeonato Brasileiro, Galo e Flamengo. A sirena do Afonso Piana. Aí, pode. Tudo a ver com futebol, então vamos lá. Deixa só eu aqui, o Tibete atrapalhando aqui hoje. Ele está tão feliz com o Galo. Mas antes, nós vamos ver os outros gols da rodada do Brasileirão. Pode rodar. No Morumbi, quem abriu o placar foi o Goiás. Fernandão aproveitou bem o passe de Vinícius e mandou para a rede. O São Paulo empatou nesta cabeçada polêmica de Brenner. Será que a bola entrou? Para a arbitragem, sim. No segundo tempo, Igor Gomes chutou no cantinho e fez o gol da virada do tricolor paulista. Com o gol de Bergerson, o Fortaleza saiu na frente na Arena da Baixada. Mas o Atlético Paranaense empatou na etapa final com Carlos Eduardo. E virou com Renato Kaiser, 2x1. No estádio Olímpico, Oliveira cabeceou para fazer Atlético Goianiense 1x0. O empate do Corinthians veio com o Fábio Santos, 1x1. Em Bragança Paulista, Soteudo chutou e contou com o desvio de Léo Ortiz, Santos 1x0. Mas, aos 50 minutos do segundo tempo, o Léo Ortiz se redimiu e empatou para o Bragantino. O Bahia derrotou o Botafogo na Fonte Nova com este pênalti cobrado por Rodriguinho. O placar de 1x0 se repetiu no Maracanã. Pepe fez o gol do Grêmio contra o Fluminense. No Beira Rio, o Inter esteve à frente na partida duas vezes com gols de Yuri Alberto e Nonato. Mas, o Coritiba buscou o empate. Giovani Augusto e Sabino marcaram para o Coxa, 2x2. Em São Januário, o goleiro Fernando Miguel do Vasco defendeu o pênalti cobrado por Luiz Adriano. Mas não evitou o gol do atacante no rebote. 1x0, Palmeiras. É, rapaz. E o Inter? Pois é. Ué, você sabe que o Inter para jogar com o Curitiba é bem clássico ali, você sabe, né? É a região. É a região, não é assim? É o país, né? Eu já vi, por exemplo, o Criciúma jogar mal pra caramba na Série B. Quando vê, vai jogar contra o Inter na Série A. Bate o Inter. Tem isso também. E agora, olha a cara de felicidade. Vamos fazer o seguinte, vamos direto. A minha gravata é vermelha e preta hoje. Vamos ver como foi o atropelamento. A coça do galo. Pois é, pode rodar. Aos olhos de Sampaoli, que suspenso não pôde ficar no banco de reservas e de Vargas, o mais novo reforço, o galo foi a campo para encarar o Flamengo. E para segurar o ataque poderoso dos cariocas, uma escalação com três zagueiros. Mas se os rubro-negros pensaram que o Atlético iria apenas se defender, se enganaram. Logo aos três minutos, na primeira chance que teve, Savarino achou Sacha na área. E ele fez 1 a 0. Quatro minutos depois, Savarino, desta vez, encontrou Keno, livre para fazer o segundo. Uma blitz do galo para cima do Flamengo, que desnorteado, não conseguiu levar muito perigo ao gol de Everson, no primeiro tempo. Na segunda etapa, o goleiro do galo precisou trabalhar nessa cabeçada queima-roupa de Pedro. E ainda contou com a sorte no rebote de Bruno Henrique. A resposta do Atlético veio rápido. Joga a taça de arana e um peixinho lindo de Sacha, para fazer 3 a 0. E ele estava impossível, por muito pouco não fez o terceiro dele, que seria um golaço. Lá atrás, Everson frustrava o ataque carioca. E no contra-ataque, o argentino Matias Aratio, que tinha acabado de entrar, transformou o placar em goleada. Um atropelo do Atlético. 4 a 0. O Flamengo, com uma equipe muito, muito, muito boa, e poder fazer 4 goles não é fácil. Então, este é um regalo para toda a torcida de galo, e produto do trabalho dos jogadores, somente deles. Resumo da ópera. Internacional líder com 36, o Galo tem 35, um jogo a menos. Flamengo tem 35, e o São Paulo tem 33 e três jogos a menos. Sabe o que eu queria, Tibia? Agora eu daria tudo para estar aqui, Renato Magalhães, popular fera, com a cara de carranca assustadora. Ele está triste. Aquela cara dele de carranca, lá da cidade de carranca, misturada com o Lago de Mancini, o cruzamento, nasce o fera. E é o seguinte, ele está triste, eu mandei mensagem para ele ontem à noite. Nem respondeu. Não respondeu. Nem ele e nem o Matheus da OPEC aqui também, não respondeu. Ah, eu só vi hoje cedo.